Olá, eu sou Gustavo Mokusem, monge zen budista, e eu gostaria que você me desse alguns minutinhos do seu tempo para que eu te apresentasse o treinamento em meditação e atenção plena a partir do zero no Método Sati e te convidasse para essa jornada de transformação interior. Se você quer aprender a milenar arte da meditação a partir do zero e desenvolver a sua atenção plena aplicada no seu cotidiano para que a sua concentração, o seu foco e a sua tranquilidade mental possam realmente ser desenvolvidos, então esse é o curso para você. O treinamento em meditação e atenção plena a partir do zero vai te permitir o desenvolvimento real da sua atenção, concentração, do seu foco na sua vida diária, no seu cotidiano, ao mesmo tempo que você vai reduzir a sua reatividade emocional. E como isso é possível? Isso é possível porque o Método Sati tem exercícios, técnicas que estão orquestrados, linkados uns nos outros e todos eles associados a algum aspecto do nosso cotidiano. O treinamento está dividido em três módulos principais. O primeiro se chama Observação Não Reativa, que é onde você vai aprender a observar a sua realidade sem o excesso de reatividade emocional. Eu costumo chamar o segundo módulo de Percepção Plena, porque dele você vai compreender, você vai entender qual é a sua participação na construção dessa realidade que você vive dia a dia. E finalmente o terceiro módulo, chamado Ação Lúcida, que é onde você vai estar municiado com estratégias, técnicas, exercícios para mudar as suas ações, tornando essas ações conscientes e principalmente eficientes. Eu venho trabalhando nos últimos 15 anos da minha vida com a melhoria da saúde mental que é provocada pela prática de meditação e atenção plena. E eu posso te dizer uma coisa, a meditação e a atenção plena são ferramentas poderosas para melhorar a nossa saúde mental. Eu vou te acompanhar da primeira até a última aula da nossa jornada, inclusive no material bônus que é fantástico, um material que traz as dicas, as técnicas e as estratégias da meditação, assim como ela é praticada nos milenares mosteiros do Oriente. Eu não tenho dúvidas da transformação que esse método pode provocar na sua vida e nem da eficiência do treinamento, mas eu prefiro que você veja por si. Você testemunhe na sua vida essa transformação maravilhosa que a meditação e a atenção plena podem provocar. Ao realizar esse treinamento, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver a arte da sua meditação, desenvolver o seu autoconhecimento e principalmente melhorar a sua saúde mental, aplicando as técnicas e os exercícios da meditação e da atenção plena aplicada no seu cotidiano. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de meditação a partir do zero e de atenção plena aplicada no cotidiano.